Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. Em entrevista ao programa 2 às 10 da TVI, a Bruna Gomes e o Bernardo Souza falaram quem é o mais ciumento da relação. No momento em que o entrevistador pergunta, Bruno e Bernardo se olham e Bernardo diz, tu. A Bruna fica surpresa com a resposta dele e fala, a cara dele nem treme. Sou eu? Tá bom, não sou nada. Logo depois, Bruna diz, eu sou uma boa atriz, mas tu és ciumento. Ele tem ciúme, inclusive, de todo mundo, dos amigos, da família, não é só de mim. Tu és mais ciumento em si. Vamos falar que não? Não vamos falar. Bernardo responde, gosto de mandar aquela farpazinha. Mando sempre a papaiazinha só pra dizer que não estou a dormir. E o casal logo cai na risada. Se você gosta de saber das notícias sobre a Bruna e o Bernardo, deixe o seu like no vídeo, comenta e se inscreva no canal.